Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, especialmente de nossas labutas missionárias, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus e nos tornando instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Cidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Amado e amada de Deus, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. Prestemos bem atenção na força transformadora deste diálogo entre Deus e sua criatura. A mulher suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Foi então quando Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou e encontrou a filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Vale o comentário sobre a carta aos defésios de São João Crisóstomo ao dizer, O Senhor quis ser por nós louvado e glorificado, para que seja mais ardente nosso amor por Ele. Não quer de nós serviço, glória ou nada mais, mas só a nossa salvação e tudo faz para isso. Quem louva e admira a graça que lhe foi concedida, será mais solícito e dedicado. O Senhor agiu como alguém que de repente restituísse a beleza e a juventude de uma vítima da lepra, da peste ou de qualquer outra doença ou decrepitude, e reduzirá a miséria e a fome. Tornando-se a mais bela entre todas, a sua face resplandece, como se os raios do sol se escondessem no brilho fulgurante de seus olhos. Depois de tê-la feito voltar à flor da idade, reveste-a de púrpura, impondo-lhe o diadema e todos os emblemas da realeza. Foi assim que o Senhor transformou nossa alma e tornou-a formosa, desejável e amável, a ponto de quererem contemplá-la os próprios anjos. Conceda-nos, Deus, a graça deste diálogo e assim possamos ser por Ele restaurados. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.